Americano da Balada, o novo sucesso do Brasil Pode remexer, pode, pode remexer, vai! É emoção, americano pancadão Tem alegria, você vai dançar Remexe menina, é quebra sem parar É pura magaceira, você vai dançar Vem! Se liga e dum pra lá, se liga e dum pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Se liga e dum pra lá, se liga e dum pra cá E no compasso dessa dança você não pode parar Se liga e dum pra lá, se liga e dum pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Se liga e dum pra lá, se liga e dum pra cá Se liga e dum pra cá Americano da Balada, o novo sucesso do Brasil Vem, vem, vem dançar Emoção, americano pancadão Tem alegria, você vai dançar Remexe menina, requebra sem parar É pura magaceira, você vai dançar Vem, se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá E no compasso dessa dança você não pode parar Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá E no compasso dessa dança você não pode parar Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Se ligue dum pra lá, se ligue dum pra cá Se ligue no compasso! Adicione nosso WhatsApp 38999690692 Americano da Balata Ao vivo! Vem comigo! Piratinho, zelinho, 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 zelinho Pode chegar, pode chegar É som do americano, todo mundo vai dançar É som do americano, todo mundo vai dançar É som do americano, todo mundo vai dançar Vem, vem, vem dançar Americano da balada Hoje eu quero me acabar, quero ver sua pinga America táetic, americano da balada tá botando pra quebrar Eu quero me acabar, quero ver sua pinga Americano da balada tá botando pra quebrar Você que tá de fora, escolple logo teu ingresso A festa tá bonita, vai ser amanhã sucesso Você que tá de fora, escolple logo teu ingresso A festa tá bonita, vai ser amanhã sucesso Tá gostoso, tá legal Americano da balada, dá sucesso e é moral Tá gostoso, tá legal, americano da balada, vossa sucesso e é moral Pode, pode chegar, pode, pode chegar, nação do americano todo mundo vai dançar É som do americano e todo mundo vai dançar Bora, bora, bora balançar Viver chegando, chegando, chegando Você que tá de fora compilando teu ingresso A festa tá bonita, vai ser maior sucesso Você que tá de fora compilando teu ingresso A festa tá bonita, vai ser maior sucesso Tá gostoso, tá legal O americano dá balada, o nosso sucesso é moral Pode, pode chegar É som do americano e todo mundo vai dançar Pode, pode chegar É som do americano e todo mundo vai dançar Pode, pode chegar Pode, pode chegar É som do americano e todo mundo vai dançar Pode, pode chegar É som do americano e todo mundo vai dançar Pode balançar, pode balançar Adicione nosso WhatsApp 389-9969-0692 Aô paixão, vem se apaixonar Americano da balada falando de amor Vem comigo, vem Pode balançar, pode balançar Sucessão Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por ele Pra ele, chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino à felicidade A felicidade é minha, você Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Americano da balada O novo sucesso do Brasil Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino à felicidade A felicidade é minha, você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, eu chorei por ele Pensa em mim, chorei por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chorei por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, eu chorei por ele Americano da Balada O novo sucesso do Brasil Sucesso! Vem dançar, vem dançar Americano da Balada Ao vivo! Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca bobeira Se não, vou me acabar na mão Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca bobeira Se não, vou me acabar na mão Todo dia na escola é uma grande confusão Me confundo uma com a outra e não tenho explicação Uma diz que me quer, a outra jura que me ama Em quem vou acreditar, pois é as duas que me enganam Vou entrar nessa jogada e descobrir toda a verdade Eu quero é saber, quem me ama de verdade Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca bobeira Se não, vou me acabar na mão Se não, vou me acabar na mão E diz aí, tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca bobeira Se não, vou me acabar na mão Da Balada! Vem, vem, vem dançar Americano ao vivo! Todo dia na escola é uma grande confusão Me confundo uma com a outra e não tenho explicação Uma diz que me quer, a outra jura que me ama Em quem vou acreditar, pois é as duas que me enganam Vou entrar nessa jogada e descobrir toda a verdade Eu quero é saber, quem me ama de verdade Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca bobeira Se não, vou me acabar na mão Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca bobeira Se não, vou me acabar na mão Tô de love, love na escola Só que é uma grande confusão Não posso vacilar, marca bobeira Se não, vou me acabar na mão Vem, vem, vem dançar Vai! É o novo sucesso do Brasil, hein! Americano da balada Dura em seu corpo E me ama, como eu amo você Diz! Vem, faz a diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Canta! Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Oh, livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, vem comigo Vem se apaixonar Americano da balada Falando de amor Falando de amor, hein! Oh, paixão! Vem, faz a diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Canta! Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Oh, linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em seu corpo E me ama Como eu amo você Americano da balada O novo sucesso do Brasil Americano da balada O novo sucesso do Brasil Vem, vem dança! Ele chegando, chegando, chegando É sucesso, hein! Pra quem não me conhece Eu vou me apresentar Eu sou americano E acabei de chegar Trouxe essa batida Que é muito envolvente Você está feliz Vem dançar com a gente Chega essa gatinha No meio do salão É, já que eu chego Trouxa na batida Do meu som É, galera, agita Todo mundo entra no clima O americano toca A moçada agita! Oh, 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 oh Americano da balada É sucesso e estourou Oh, 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 oh Americano da balada É sucesso e estourou Oh, 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 oh Americano da balada É sucesso e estourou Oh, 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 oh Americano da balada É sucesso e estourou Pode balançar, pode balançar Eita, porra bom, hein! É, três pra lá, é, três pra cá Cê, one! Pra quem não me conhece Eu vou me apresentar, eu sou o americano E acabei de chegar, trouxe essa batida Que é muito envolvente, você está feliz Vem dançar com a gente, chama essa gatinha Pro meio do salão, ela coxa com coxa Na batida do meu som, a galera agita Todo mundo entra no clima, o americano toca A moçada agita Ô, 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 americano da balada É sucesso e estourou Ô, 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 americano da balada É sucesso e estourou Ô, 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 americano da balada É sucesso e estourou Ô, 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 americano da balada É sucesso e estourou Ô, 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 americano da balada É sucesso e estourou Ô, 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 americano da balada É sucesso e estourou Americano da balada O novo sucesso do Brasil Quero mandar um grande abraço a todos DJs e locutores de todo o Brasil Vamos lá! Americano da balada Aô, paixão! É o novo sucesso do Brasil, hein? Pode balançar, pode balançar! Ao vivo! Volta amor, não faz assim A tua ausência está doendo em mim Diga que vem, não seja ruim A nossa história não pode ter fim Volta amor, não faz assim A tua ausência está doendo em mim Diga que vem, não seja ruim A nossa história não pode ter fim Canta! Porque eu te amo, te amo, te quero demais Porque eu te quero, te espero Sem você não dá mais Porque eu te amo, te amo, te quero demais Porque eu te quero, te espero Sem você não dá mais Americano da balada O novo sucesso do Brasil Ao vivo! Ao vivo, vem comigo! Volta amor, não faz assim A tua ausência está doendo em mim Diga que vem, não seja ruim A nossa história não pode ter fim A nossa história não pode ter fim Volta amor, não faz assim Porque eu te amo, não faz assim Porque eu te amo, te amo, te amo Te quero demais Porque eu te quero, te espero Sem você não dá mais Porque eu te amo, te amo, te amo Porque eu te amo, te amo, te quero demais Porque eu te quero, te espero Sem você não dá mais Olá, americano da balada E essa é da minha autoria Alô DJ Aumente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão Americano meu irmão Alô DJ Realmente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão Americano meu irmão Vem, 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 vem dançar Americano da balada Ao vivo Vem comigo Estou chegando, é pra ficar Fazendo a galera toda dançar Esse é o novo som do Brasil Americano da balada Já é sucesso, explodiu Estou chegando, é pra ficar Fazendo a galera toda dançar Esse é o novo som do Brasil Americano da balada Já é sucesso, explodiu Canta! Alô DJ Aumente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão Americano meu irmão Alô DJ Aumente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão Americano meu irmão Vem, vem, vem dançar Vem me enxergando, chegando, chegando Alô amigo profissões Aquele abraço Estou chegando, é pra ficar Fazendo a galera toda dançar Esse é o novo som do Brasil Americano da balada Já é sucesso, explodiu Estou chegando, é pra ficar Fazendo a galera toda dançar Esse é o novo som do Brasil Americano da balada Já é sucesso, explodiu Canta! Alô DJ Aumente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão Americano meu irmão Alô DJ Vem, aumente o som aí Aumente o som aí Que a galera quer curtir Solta o pancadão Americano meu irmão Visite nosso site Americano da balada Oficial no Polk MP3 Seja nosso amigo no Facebook Americano da balada Vem dançar É o novo sucesso do Brasil, hein? Americano da balada Ao vivo Vem aqui balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido Olha a pegada é segura Vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido Olha a pegada é segura Vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Um lugar por onde passo Todo mundo pede mais Todo mundo mexe Todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a gatinha pra dançar Chama, 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 chama a gatinha pra dançar Chama, 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 chama a gatinha pra dançar A sonda americana tem onde é clarear E aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Pode balançar, pode balançar Vem, vem, vem dançar Sucessão! Aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Num lugar por onde passo, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a gatinha pra dançar Chama, 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 chama a gatinha pra dançar Chama, 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 chama a gatinha pra dançar É assunto americano, até o dia clarear Tem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Na pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem, vem, vem dançar Americano da Balada O novo sucesso do Brasil Vem comigo! Vamos falar de amor, hein? Aô, paixão! Americano da Balada, hein? Ao frio! Nós precisamos conversar Do jeito que está, não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história E o mesmo papo E está difícil de acreditar O beijo já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só explicaria teu despesas E entenderia que acabou Ó meu amor Ó meu amor Minha boca sente a falta do seu beijo Sinto falta do seu amor Ó meu amor Ó meu amor Minha boca sente a falta do seu beijo Sinto falta do seu beijo Sinto falta do seu amor Ó meu 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 amor Minha boca Minha boca sente a falta do seu beijo Sinto falta do seu amor Americano da Balada O novo sucesso do Brasil Americano da Balada Ao vivo Minha boca sente a falta do seu beijo O novo sucesso do seu beijo Mano da Balada Minha boca sente a falta do seu beijo O que é isso?